Quero mandar algum comentário para o Fernando, metralha da trilha hoje? Pois é, nós só vamos ter que avisar ele que ele perdeu hoje. E nós, o que nós vamos fazer quando chegar lá? Ah, vamos na casa dele comer um peixinho. Será que vamos lá comer o peixinho dele ainda? Com certeza. Eu falei para ele, nós queremos só pilé. Vamos se incomodar com o espinho, né? Isso aí.